Então, quatro colheres de aço de manteiga. O que vai fazer o bolo hoje é a minha Gabi, olha como ela é linda, olha pra cá Amanda, dá um tchauzinho, diga oi pessoal, bora cozinhar comigo, bora aprender a fazer um bolo de bolo, pessoal, vamos fazer um bolo comigo, essa é minha Gabi gente, linda, para quatro colheres de manteiga, três xícaras de açúcar. Bota mais um, porque você botou de meia xícara. Os ovos. Para casar tem que ensinar a cozinhar né gente? Cuidado para os ovos estarem meio grogue. Tá bom. Tá bom. E aí Amanda? Quatro. Quatro xícaras de farinha com trigo. Com trigo, com fermento. Eita porra, com fermento. E aí? A gente saiu, meu amor de Deus. Tá bom. Gente, vocês já viram no dedo da moça o tamanho do anelão? O anelão daquelas noiva de novela não, mas tem uns quilates. Bote mais o trigo. Tá bom. A próxima você bota bem cheia, viu? Tá bom. Vou tirar a espátula daí. E aí, né, vai. Não moleque. É quase. Quatro xícara, né? Quatro xícara. Quatro xícara. Quatro xícara. Quatro xícara. Quatro xícara. Quatro xícara. Vamos lá. E aí, pessoal, o bolo da Amanda tá pronto. Agora ele vai ao forno de 30 a 35 minutos. Depois a gente volta pra mostrar pra vocês, ok? Vai, Amanda, bota aí o forno. Tá aquecido, Amanda? Já. Pronto, coloca lá no forno. E aí. Obrigado.